É, meus amigos, com a chegada iminente aí do The Game Awards, que vai acontecer agora no mês de dezembro, podemos ter aí algumas novidades relacionadas ao próprio Mortal Kombat 11 que, como vocês já viram aí no título e na thumb, ele pode acabar se tornando gratuito, pois deve chegar ao Xbox Game Pass, pessoal, pois é, e será disponibilizado aí nesse catálogo pra todo mundo que possui o Xbox mesmo, o console Xbox, e também os PCs. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, o que que tá rolando, e o porquê existe essa possibilidade de acontecer. Saudações, Denise, eu sou Caio Nobre, e vamos lá para mais um videozinho aqui de Mortal Kombat 11, e estamos aí na contagem regressiva pro The Game Awards, meus amigos, que vai ter muita novidade foda lá pra gente poder acompanhar, principalmente do NetherRealm, então, se você já tá curioso em poder saber o que que tá acontecendo, deixe seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e aproveitem também a promoção especial do mês de novembro da ProPlay Energy, onde na compra de um energético em pó, vocês ganham mais um aí, pra poder dar aquele pump nos seus gameplays por um tempo maior. E vocês podem fazer isso aproveitando o nosso cupom aí de 20% de desconto, que é o Meia Lua 20. Podem comprar aí o seu energético em pó, a sua coqueteleira, seu boné, tudo com esse cupom delicioso, e vocês ainda nos ajudam nesse processo. Então, acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, e aproveitem, porque ainda dá tempo, hein, pessoal? Então, vamos lá, galera, o que que tá acontecendo, rapaz? Recentemente, saiu uma postagem no Instagram do Xbox Game Pass, o Instagram oficial aí desse serviço, entendeu? Com o cara segurando um controle e tudo mais, de um lado, né? E do outro lado, mostrando o Scorpion tacando a sua famosa Spear. Eu vou trocar minha tela aqui, ó, pra poder mostrar pra vocês esse negócio, ó. Vejam só. Temos aqui o perfil oficial do Xbox Game Pass, que inclusive eu não estou seguindo, como assim? E aí, nós temos aqui, ó, ei, ah, Scorpion, we're using dead, não sei o quê, pá. Scorpion, estamos usando isso e tal. Um cara com controle do Xbox, o outro lado aqui, o Scorpion, ele mandando a Spear, pegando o bichinho, jogando pro outro lado e dando a facadinha. E aí, cara, todo mundo começou a questionar aqui, ó. Foi um post de 21 horas atrás, ó. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem aqui. Não, aqui não tá dando. Ah, não, na verdade, tá aparecendo aqui em cima, ó, no comentário do Xbox Game Pass oficial mesmo. E aí a galera tá comentando aqui, rapaz, ó, tipo, pô, isso quer dizer então que o Mortal Kombat tá chegando no Xbox Game Pass e tudo mais? O pessoal já ficou eufórico aí com essa possível novidade? E aí, cara, eu fazendo um retrospecto aqui, pensando com meus botões acerca disso, eu acho, cara, que faz total sentido eles colocarem o Mortal Kombat 11 já no Xbox Game Pass. Por quê? O jogo, ele já foi cancelado, ele tá fora de circulação já há um tempinho, sem suporte, sem novo conteúdo e tudo. É uma oportunidade pra eles, em termos de estratégia até, entendeu? Liberar esse jogo aí, neste serviço, pra quem utiliza, tanto do Xbox ali, o console Xbox, quanto para o PC, pra chegar em mais pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de jogá-lo e dar aquele esquenta, fazer aquele hypezinho ali, criar, né, na verdade, aquele hypezinho pro seu próximo jogo que provavelmente vai ser anunciado no The Game Awards, galera. Eu acho que essa é a data que a gente tava esperando pra esse jogo ser anunciado aí. E aí, a gente sabe muito bem que outro jogo da Netherrealm já está no Xbox Game Pass, pelo menos até onde eu me lembro, pode ser que tenha saído e eu não vi, mas eu acredito que esteja sim. Vocês podem me corrigir aí depois nos comentários qualquer coisa. E aí, meus amigos, não muito satisfeito, eu fui atrás pra poder pegar uma base histórica, pra poder trazer aqui no vídeo pra vocês, com base em jogos da Netherrealm que já foram pro Xbox Game Pass, principalmente próximo dessa época do The Game Awards, entendeu? E aí, vejam só essa notícia aqui que eu achei. Eu vou trocar minha tela aqui novamente pra vocês verem, ó. E estamos aqui, ó, no dia 10 de dezembro de 2018, com a notícia. Xbox Game Pass, Mortal Kombat X, Ashen, Hellblade, Sacrifice, papapá, e muito mais em dezembro. Pois é, olha só. Notícia aqui sobre o Xbox Game Pass em 2018, com a chegada de alguns jogos, né, muito bons, inclusive. Ori, Hellblade e tudo mais. Mas, olha só quem tá em destaque aqui no meio. Mortal Kombat X. E uma outra coincidência que eu acho que vocês já repararam aí, é que dia 10 de dezembro de 2018, foi o quê? A data do The Game Awards, que aconteceu neste ano, onde nós tivemos o anúncio de Mortal Kombat 11, pessoal. No mesmo dia que a Netherrealm anunciou um novo jogo deles, também foi anunciado que um outro jogo deles aí, entraria pro Xbox Game Pass. No caso aí, o Mortal Kombat X. A gente fica um pouco com o pé atrás com base nessas informações, porque a gente sabe que o último jogo antes do Mortal Kombat 11 foi o Injustice 2. E aí, depois veio o Mortal Kombat 11, e faria mais sentido se o Injustice 2 viesse primeiro no Xbox Game Pass, antes do Mortal Kombat 11 ser disponibilizado, entendeu? Porém, meus amigos, olha só essa nova página que eu trouxe aqui pra vocês, e quem que já entrou no Xbox Game Pass já faz algum tempinho, entendeu? Eu não sei se ainda continua, porque como eu não tenho um Xbox aqui, na verdade eu tenho um Xbox One que eu não utilizo há bastante tempo, e eu uso pouco também o Game Pass nos PCs, entendeu? Só quando realmente necessário, quando é algum lançamento que me interessa bastante e tudo mais. Então eu não tenho acompanhado tão de perto assim os jogos que ainda estão no catálogo. Mas, nós vimos aqui, ó, que já faz algum tempo que o Injustice 2 chegou aqui pros consoles e pro PC. E aí nós temos aqui, pessoal, ó, falando que o Injustice 2 chegou no dia 7 de janeiro deste ano no Xbox Game Pass. Ou seja, nós já tivemos esse jogo aí sendo incluído no catálogo. Então, qual é o próximo jogo da NetherRealm aí pra eles incluírem nesse catálogo deliciosos de jogos gratuitos aí pra quem possui Xbox e PC? Mortal Kombat 11. E eu acho que pode ser uma jogada boa sim, como eu comentei lá no início do vídeo, porque os caras tomaram uma porrada. Principalmente da comunidade Mortal Kombat, né, nós não ficamos nada satisfeitos com o cancelamento do jogo como ele estava. E também achando que teríamos, sim, mais algum tipo de conteúdo, um Kombat Pack 3, alguma coisa do gênero e tal. Eu acho que é a oportunidade perfeita, já que eles devem anunciar um novo grande jogo aí no The Game Awards. Seguindo esse padrão ali, como vocês viram, do TGA 2018, quando eles anunciaram o Mortal Kombat 11, aí acabou vindo o Mortal Kombat X pro Game Pass. Naquela mesma época ali, como eu acabei de mostrar pra vocês aqui no notícia, faz todo sentido, cara. Porque aí, eles vão liberar o seu último grande jogo gratuitamente pra quem tem essas plataformas, pra mais pessoas entrarem em contato ali, jogar o modo história, jogar as torres, jogar o online também, se tiverem coragem, né? Porque é complicado pra caralho. Mas, é uma forma deles já criarem um certo hype aí pro seu novo jogo, pra eles verem o que eles podem esperar dessa nova obra da Netherrealm, entendeu? Então, com base em tudo isso daqui que eu acabei de mostrar pra vocês, eu acho que faz total sentido, sim, se eles trouxerem agora o Mortal Kombat 11 pro Xbox Game Pass com o anúncio do seu novo jogo vindo aí. Ah, e um outro detalhe importante que eu esqueci de comentar com vocês, pessoal, é que eu acho que eles devem trazer no Game Pass aí, se vier mesmo, o Mortal Kombat 11 base, tá? Eles não devem trazer a versão completa, não, porque aí é uma outra estratégia interessante pra eles do seguinte, eles trazem o jogo base, aí não precisa comprar esse conteúdo, a galera experimenta, se curtirem, aí eles podem ir atrás do Mortal Kombat 11 Aftermath ou até mesmo do Mortal Kombat 11 Ultimate, que é o pacote que já vem com tudo, entendeu? É sim uma boa estratégia pros caras até mesmo poder circular um pouco mais em termos financeiros do jogo aí, já que muitas pessoas terão o game base, entendeu? Porque, convenhamos, né, meus amigos, com o cancelamento do Mortal Kombat 11, eu acredito que o jogo deve ter dado uma baixa ferrada em termos de financeiro, né, na circulação aí dos bancos da Netherrealm, Warner e tudo mais. Então, é uma forma já deles gerarem um hypezinho pra que a galera já fique de olho grande lá no seu próximo jogo, entendeu? E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que que vocês acham disso, cara? Vocês acham que realmente o Mortal Kombat 11, ele vai vir no Xbox Game Pass? A gente vai ter esse anúncio aí já no TGA desse ano? Ou vocês acham que pode acontecer esse anúncio antes? E aí eles disponibilizam o jogo no Xbox Game Pass no dia que acontecer o TGA desse ano de 2021? Deixem aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver a de cada um de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos, galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por querida!